No comecinho do programa, estavam falando sobre violência contra a mulher e agora tem uma reportagem justamente sobre esse assunto, né, gente? Centenas de mulheres são agredidas verbalmente e fisicamente todos os dias. O número é muito, mas muito maior do que a gente imagina, viu? Hoje é pra ser um dia de comemoração, mas infelizmente não temos motivo pra isso não. Vamos ver. Tinha medo. Às vezes eu guardava faca, eu guardava as coisas escondidas, com medo dele achar. Foram 14 anos ao lado do marido agressor. A mulher de 42 anos conseguiu se separar a três e carrega até hoje as marcas psicológicas do relacionamento abusivo. A história dela é a mesma de tantas outras mulheres que sofrem em silêncio. A realidade é que ser mulher por si só já é uma condição de risco. O último levantamento sobre a vitimização da mulher, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que 536 mulheres foram agredidas por hora no Brasil só no ano passado. O que significa 4 milhões e 700 mil vítimas que sofreram algum tipo de violência doméstica. A grande maioria dos casos aconteceu dentro de casa. Em Rio Preto, por exemplo, no último ano foram registrados três feminicídios e mais cinco casos de tentativa de homicídio. Mais de 700 lesões corporais foram denunciadas e o número de ameaças ultrapassou os mil casos. Foram expedidas também 900 medidas protetivas. As vítimas desses crimes costumam ter o mesmo perfil, reflexo de uma cultura machista. É aquela mulher que realmente foi criada para ser subordinada às ordens do esposo. Então, autoestima baixa, sabe? Ela vai se fragilizando porque ela não consegue enfrentar essa situação. E às vezes o enfrentamento pode resultar em agressão maior, então ela se cala, ela continua obedecendo ordens, ela não consegue se impor. A polícia civil investiga e prende os agressores, mas não consegue fazer o trabalho preventivo. Em Rio Preto, existe uma rede de apoio que oferece serviços psicológicos, jurídicos e de assistência social. Só no ano passado, 1.200 mulheres foram atendidas. Um trabalho importante para o resgate da autonomia das vítimas. Nós temos uma secretaria municipal com o Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que segue todas aquelas normas e diretrizes, políticas públicas do governo federal, né? Tudo fundamentado em lei e nós investimos na desconstrução dessa violência. Essa realidade é inaceitável e nada mais justo do que celebrar o Dia das Mulheres de Preto. Luto pelas vítimas e pelo respeito que parece simplesmente não existir. Trabalhamos em sintonia com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. E temos a Secretaria da Mulher, que é uma das primeiras do Brasil, a oferecer um espaço para o debate, para o enfrentamento mesmo contra a violência contra a mulher. As vítimas precisam encontrar coragem, apoio, orientação. Precisam se tornar empoderadas, independentes. É uma luta difícil, mas que quando vencida, traz a melhor das sensações. Quando eu entendi que pequeno era ele, que pegava uma pessoa mais frágil que ele, fazia aquilo que ele fazia, eu entendo que o pequeno era ele. E que eu fui grande de superar, de passar por cima e de, sabe, vencer essa situação.